Olá, eu sou a Sintzer do FotodicasBrasil.com.br e você está assistindo a série 100 dicas de fotografia essa é a dica 19, uma dica rápida de Photoshop onde nós vamos aprender a criar uma borda numa foto como essa aqui e para isso eu já estou com a minha imagem aberta aqui no Photoshop e vou utilizar as guias do Photoshop para me ajudar eu venho aqui em visualizar novo layout de guias ele vai abrir essa caixinha aqui e eu vou colocar personalizado eu não quero colunas, quero só margem estou utilizando o Photoshop 2017 vou colocar aqui uma margem de meio centímetro tab, tab 0,5, tab 0,5 ok e a gente está visualizando a nossa margem aqui quer dizer, são só guias e agora eu vou desenhar a minha borda para isso eu vou utilizar essa ferramenta aqui se a sua não aparecer, a sua pode estar com três pontinhos assim só clicar, manter pressionado e vai aparecer ferramenta retângulo cliquei nela e agora eu vou configurar a minha ferramenta aqui na área de preenchimento eu não quero nada porque senão vai tapar a minha foto eu vou clicar e vou colocar aqui sem preenchimento já o meu traçado que vai ser a minha borda eu quero uma cor sólida vou escolher esse segundo aqui você pode pegar uma cor qualquer aqui da sua preferência pode clicar aqui nesse quadradinho escolher uma cor aqui nesse quadradinho pode trocar aqui ou ainda quando virar o conta gotas você clica em uma área da sua foto e você pode escolher uma cor da sua foto eu vou cancelar e vou escolher uma cor daqui mesmo preto e aqui em cima ficou preto vou clicar, tirar essa caixinha e agora eu vou desenhar a minha borda vou clicar bem no cantinho aproveitar as guias ficou vermelhinho posso soltar ele vai abrir essa caixinha aqui de propriedades onde eu posso mexer nas configurações ainda dessa forma que eu criei que no nosso caso é uma borda eu vou tirar aqui só para a gente visualizar melhor essas informações também estão aqui em cima são as mesmas e a primeira coisa que eu vou fazer é tirar as guias agora que eu não preciso mais dela e para fazer isso CTRL, ponto e vírgula desaparecer mas você pode perceber que ainda tem uma linhazinha em cima da borda que eu criei para sumir com ela CTRL H pronto e agora a gente está visualizando a borda que a gente criou e aqui ela está muito fininha porque ela está com 1 pixel de largura eu vou clicar aqui nessa setinha e vou aumentar você pode colocar o tamanho que você quiser vou colocar 10 pronto para mim está bom e aí você já pode usar sua criatividade colocar colorido a qualquer momento você pode voltar aqui clicar no retângulo e modificar as preferências dessa borda que você criou e agora para retirar a borda de trás muito simples no Photoshop baixo primeiro que eu marque essa borda para isso eu vou pressionar o CTRL vou clicar no retângulo e ele vai selecionar a borda para mim vou mudar para o plano de fundo e aqui embaixo eu crio uma nova máscara só clicar e o Photoshop retira o fundo para mim da onde estava marcado e eu já tenho a minha borda que está cinza e branca aqui porque está transparente o meu fundo está transparente mas assim que você salvar o resultado vai ser esse aqui espero que você tenha gostado você encontra essa e outras dicas no fotodicasbrasil.com.br junto com todos os meus outros cursos para iniciantes te vejo na próxima dica vamos juntos e aí